Na verdade, eles tinham um objetivo, um objetivo claro que era de retirá-lo da vida pública, aniquilar a sua imagem, o seu legado, e para isso o colocaram ilegalmente na prisão por 580 dias e não bastasse isso, calaram a sua voz durante aquele período para que ele sequer pudesse dar entrevista durante o período eleitoral. E depois, fechando todo esse cenário que está retratado no Agascopos, nós tivemos aquilo que já foi colocado pelo querido colega Tadelli, que foi a ida do então juiz Moro ao governo do presidente Bolsonaro, que foi eleito justamente em razão do impedimento que foi colocado a candidatura do presidente Lula. Então, esse fato por si, ele é também, todos são, por si só, relevantes e mostram a suspeição.